Hoje nós teremos que provar alguns biscoitos! Bolacha! Biscoitos! Bolacha! Biscoitos! Bolacha! Biscoitos! Bolacha! Biscoitos! Roda a vinheta! Começando mais o Seaprova pra vocês e já vai deixando o seu like! Porque hoje tem muita gordura! E gordice! E sigam aqui as nossas redes sociais! Que também estão aonde, baby? Na descrição deste vídeo! Corre lá e siga a nós! Hoje nós iremos provar algumas bolacinhas tão gostosas! Ou não? Não sei! Não sabemos! Nós já provamos da marca! Óbvio! Mas nunca esse sabor! Porque um saiu recentemente, outro há algum tempinho, mas também nunca comemos! É! E os dois são os sabores... ...meu estranhos! O primeiro deles é o Red Velvet Oreo! E o outro gordinha! É o Cinnamon Bun Oil! E se caso você não conhece o nosso quadro Seaprova, nós iremos provar, falar o que achamos uma de cada uma, daremos nota e falaremos onde compramos e o seu preço! Bom, vamos provar primeiro o Red Velvet! Vamos provar primeiro o Red Velvet, que é um bolo com cobertura de cream cheese, é isso? Com uma cobertura feita de cream cheese, sim! E aqui é docinho! Vamos abrir? Olha como é que é legal o jeito que aqui... Não! É mais fácil! Olha a galera! Hum! Hum! Eu amo esse tipo de bolo, tá? Então? Amo! É um dos meus bolos favoritos! Se eu não pudesse comer mais bolo de chocolate, eu comia esse bolo! Nossa, o cheiro tá me matando! Ela é meio vermelhada, não sei se dá pra ver no vídeo, tá? E ela tem um pouquinho mais de recheio do que as normais, tá? Vamos lá? Vamos! Não mostraremos reações, somente na hora de falar! Isso que não era pra mostrar as reações! E agora vamos provar o segundo sabor, que é bolinho de canela! Eu acho que vai ser gostoso, também gosto de bolinho de canela! Vamos cheirar! Hum! Tem um cheirinho no fogo! É tipo mais ou menos como se fosse por fora, ok? A cor bolachas de doce de leite, aí no Brasil! E dentro, no meio, é a mesma coisa a cor do outro que a gente acabou de provar, tá bom? Não mostra as reações, não pode! Não, não podemos! É isso! Perfume, eu não vou mostrar nada! O que que você achou da Red Velvet Oreo? Eu achei essa bolacha gostosa, me lembrou muito do gosto do bolo normal! Eu achei o recheio super, super gostoso! Super cremoso! Não, não tão noce, mas não, não é zero! Perfeito! Totalmente perfeito! Adorei! Eu só achei um pouquinho estranho pra mim, porque bolo não é, não é crocante! E esse bolo achei crocante, então foi uma sensação um pouquinho estranha pra mim, mas eu curti! Com certeza eu vou comer mais, depois de terminar essa gravação! E a Cinema Bomb? Eu gostei muito! Simplesmente porque eu gosto mais de Red Velvet do que de bolinho de canela, eu gostei mais do primeiro sabor do que do bolinho de canela! Mas eu gostei muito, achei o sabor praticamente igual, a bolacha imitou muito bem o gosto do bolinho de canela, eu achei o recheio gostoso, eu achei super, super, super boa essa bolacha! Bom, Red Velvet Oreo, o que que eu achei? Bom, o bolo com a cobertura de cream cheese que eles fazem, eu nunca comi, né baby? Não, porque eu sempre como tudo! Eu acredito que eu nunca vi, eu nunca comi! Mas a bolacha, o que que eu achei, cara? Gostosa, mas não faz muito o meu estilo, eu gosto de bolo, mas não sei se foi uma combinação muito legal! Já a Oreo Cinema Bomb, Cinema Bomb é um doce que eu já comi, e eu amei do fundo da minha alma! Eu achei gostosa, eu gosto muito de canela, eu amo coisas com canela! Não, eu já comi o doce, o gosto é totalmente igual! E eu comeria de novo com certeza! Vocês viram a minha reação, né? É! Quantas pipocas você dá para Red Velvet Oreo? Eu dou quatro pipocas e meia, porque eu achei a bolacha, a parte crocante, não o recheio em cima, a parte crocante, Eu achei o gosto dessa parte um pouquinho diferente do gosto do bolo normal, só um pouquinho! Então por isso eu só dou quatro pipocas e meia, mas eu com certeza recomendo essa bolacha! Compraria de novo? Sim! Cinnamon Bun Oreo! Eu dou quatro pipocas e meia, porque eu achei super boa essa bolacha, achei super bom o recheio! O único defeito é que Cinnamon Bun não é meu doce preferido, mas o gostinho é igualzinho, a bolacha é gostosa demais! Então eu dou quatro pipocas e meia e compraria de novo com certeza! Sua vez! Quantas pipocas você dá para a bolacha Red Velvet Oreo? Eu dou três pipocas, não porque estava ruim, ok? E sim porque não fez muito o meu estilo, não curti muito, não é uma parada que eu compraria de novo! Cinnamon Bun Oreo! Cinco pipocas! Recomendo vocês comerem, se tiver ainda na sua cidade, explosão de sabores! Magnífica! E comprem, comprem e eu compraria de novo! Onde nós compramos e os valores? Nós compramos os seus sabores no mercado Walmart e pagamos R$2,98 por cada pacote! Se vocês estiverem nos Estados Unidos ou se estiverem na sua cidade, comprem, tire uma fotinha e nos marque no Instagram! Bom galera, então é isso, mais um Céu à Prova para vocês, esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado! Compartilha com seus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver, se a gente achar aqui para comprar! Fala para nós se vocês já comeram algum desses sabores! Exatamente! Demorex! Demorex! Quarta-feira, 7 horas da noite aí do Brasil, no nosso younow.com barra Casal América, estaremos fazendo uma live! Tamo junto! Misturado com... Tamo junto! Misturado! Com canela! E Red Velvet! E... Tchau! 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 Tchau!